Gordura no fígado, esteatose hepática, doença hepática gordurosa não alcoólica. Por que tantas pessoas têm recebido esse diagnóstico atualmente? Como tratar? Quais são as causas? Como prevenir? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Olá, meu nome é Isa, eu sou nutricionista aqui na Clínica Casulli e hoje a gente vai conversar sobre a esteatose hepática ou gordura no fígado. Sobre o porquê de tantas pessoas estarem chegando com esse diagnóstico médico aqui no consultório. Na verdade, essa doença é caracterizada pelo acúmulo de gordura nas células do fígado. E não é por causa do consumo de gordura que essa gordura se instala, e sim pelo excessivo consumo de carboidratos, açúcares, uma alimentação talvez pobre em fibras e em vegetais, e que também pode ser causada por um quadro de hepatite, de diabetes, em decorrência da obesidade, ou até mesmo pelo fato de alguns pacientes que já retiraram a vesícula ficam mais propensos a desenvolver a esteatose hepática por conta da deficiência da produção de ácidos biliares, favorecendo também o desequilíbrio da microbiota intestinal. É importante observar alguns sintomas que caracterizam essa esteatose hepática. São eles, dor abdominal, olhos amarelos, cansaço, fadiga, e também é necessário fazer alguns exames para diagnosticar certamente se essa doença existe, e em que grau que ela está, se é leve ou não. Esses exames podem ser exames de sangue, principalmente aqueles parâmetros bioquímicos, TGO, TGP e GGT. Também se a glicose e a insulina estiverem elevadas, a insulina acima de 15 também pode caracterizar um quadro de esteatose. E é importante também realizar o ultrassom para ver a quantidade de gordura que realmente há nesse fígado. Lembrando que é o médico quem faz esse diagnóstico e depois encaminha o paciente para um nutricionista para realizar o tratamento alimentar. Geralmente o tratamento está ligado a uma alimentação natural e ao baixo consumo de gorduras saturadas, aquelas também hidrogenadas, de produtos alimentícios ultraprocessados, como as gorduras que estão nos biscoitos recheados, sorvete ou algum alimento que apresente gordura animal excessiva, né? Talvez um torresmo ou um queijo muito gorduroso. Mas nós não devemos nos preocupar com aquelas gorduras que são mono e poliinsaturadas, como é o caso das castanhas, azeite. É legal continuar consumindo esse tipo de alimento também. Outra gordura importante de ser consumida no período do tratamento da esteatose hepática é a gordura do ômega 3. É importante fazer a suplementação desse nutriente no tratamento da esteatose. Também é importante praticar exercícios físicos, mas é conversando com o educador físico que você vai conseguir descobrir qual é o melhor exercício para o seu caso, para o seu estilo de vida, para o tempo que você tem para investir nisso. Então é bacana procurar ajuda. Normalmente, no tratamento da esteatose hepática, é essencial que haja, sim, um emagrecimento. Esse emagrecimento tem que ser de 5% a 10% do peso inicial. Ou seja, se você pesa 80 quilos, é legal que você emagreça entre 4 e 8 quilos nesse processo de tratamento da esteatose hepática. Depois, os exames podem ser repetidos para conferir se houve mesmo uma diminuição dessa gordura no fígado. A gente pode ficar tranquilo quanto a isso, porque a esteatose hepática é uma enfermidade muito fácil de ser revertida através da alimentação adequada. Em até 6 meses, estudos apontam que há recuperação do fígado. Agora eu vou falar sobre o consumo de carboidratos, que é uma parte muito essencial de ser conversada com vocês, porque a partir do momento que a gente consome carboidratos simples, alimentos ricos em açúcares, farinhas brancas como pão, bolo, arroz, aquele biscoitinho que todo mundo tem perto da mesa do trabalho, há um aumento de glicose no sangue. E a partir do momento que essa glicose elevou, a gente também precisa que a nossa insulina seja liberada para utilizar aquela glicose dentro da célula. E isso faz com que a gente sintetize mais gordura. Ou seja, é sempre bom diminuir o consumo desses carboidratos simples, inserindo fontes de fibras também junto dessas refeições. Então, se você quer muito comer um pão de sal, mas está em tratamento da esteatose hepática, que tal colocar alguma salada dentro do pão de sal? Alface, tomate, cenoura ralada, quem sabe até uma proteína, ovos mexidos ou frango, para poder diminuir o impacto dessa glicemia, que vai aumentar quando você consumir a farinha branca. Outra opção também é trocar esses carboidratos simples pelos tubérculos. Por exemplo, um pão de sal pode ser perfeitamente trocado por um pedaço de mandioca com manteiga, orégano, ou até por uma batata doce assada com canela. No caso das pessoas que gostam muito de um arroz branco ou de macarrão, que tal combinar com algum vegetal, como o brócolis? Ou até mesmo com uma fonte de gordura, como o azeite? Vai ser mais fácil da gente não ter esse impacto glicêmico. No tratamento e prevenção da esteatose hepática, também é importante a gente consumir aquela classe de polifenóis, que são os alimentos que têm pigmentos. Os roxos, por exemplo, do suco de uva integral, repolho, a casca da berinjela, a beterraba. Pode ser que você consiga fazer uma receita legal com esses alimentos e assim consiga consumi-los. Agora no verão, no calor, a gente pode utilizar a beterraba, por exemplo, em um suco. Fazer um suco roxo, utilizando a beterraba, umas gotinhas de limão, até mesmo gengibre, própolis, cúrcuma, que são alimentos que vão auxiliar também na diminuição dessa gordura no fígado. É importante também ter um consumo adequado de fibras na alimentação diária, cerca de 30 gramas. O que seria isso? Seria acrescentar chia, linhaça, aveia, grãos integrais, né? Tanto do arroz integral, pão integral, o trigo integral para algumas receitinhas, porque isso faria com que esse aporte de fibras fosse eliminado através da evacuação e carregasse consigo gordura e açúcar em excesso no sangue. É muito importante evitar também as bebidas açucaradas, como os refrigerantes e sucos. Outra coisa legal também é diminuir o consumo de fast foods, preferindo os alimentos mais frescos e que podem ser preparados em casa. Dependendo do ambiente em que você vive, pode ser um pouco difícil essa prática. Alguns estudos já apontam que pessoas que moram próximas a ambientes de fast foods tendem a comprar mais esses alimentos do que aqueles que moram próximos a mercadinhos e feiras onde têm mais acesso a alimentos naturais. Alguns chás também são muito legais para a melhora do fígado, como por exemplo o boldo e a carqueja, em geral os mais amargos. Na medida em que você estiver em acompanhamento nutricional, pode ser avaliada a necessidade de suplementação também de algumas vitaminas. A vitamina E e a vitamina D são importantes para essa recuperação do fígado, bem como alguns micronutrientes, como o selênio, o zinco e o magnésio. Se você sofre de esteatose hepática, sente dores e já foi diagnosticado pelo seu médico, é muito bacana que você tenha um acompanhamento nutricional para conseguir transformar os seus hábitos, aprender novos itens para o seu cardápio, descobrir outros sabores, para que assim que você consiga se recuperar dessa situação, você também possa manter uma alimentação adequada, que vai te proporcionar uma saúde e qualidade de vida por mais tempo. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, deixe aqui o seu like e se quiser fazer algum comentário acrescentando alguma coisa sobre a experiência que você teve ou dando alguma sugestão, pode ficar à vontade. Dúvidas também são bem-vindas. Obrigada e até a próxima!